Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io 3D E hoje começando aqui no modo clássico com a nossa nova skin 3D Chorona, velho, olha essa skin, um cara com zoia de chorona Ela é uma skin muito rara, eu peguei ela e mano, bora mitar, bora ficar em primeiro lugar E dominar o joguinho aí durante um bom tempo aqui no modo clássico Come aqui, agora eu vou para cima desse Vira o fantasminha rapidão e vou encurralar esses dois aqui, o azulão e o rosinha Estão pegando, aí pegou velho, que esperto mano Vou pegar pelo menos esse pequenininho aqui Nossa, sai fora rapaz Nossa, ele está maior que eu Calma, 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 já sei Peguei aqui, beleza Sai fora rapaz Olha aqui Vou pegar essa rosquinha E peguei esse daqui Boa demais, eliminei Caraca, esse cara está branco Mano, ele tem uma skin rara Olha, esse cara, eu estou maior que ele, será? Peguei, agora eu estou maior que ele Agora eu estou maior que ele E mano, esse cara está com uma skin super rara Eu nunca vi essa skin desse cara aqui Vou até pegar o fantasminha para conseguir correr atrás dele Mano, eu nunca vi essa skin aqui Pelo jeito ela é muito rara Isso mesmo cara, vai vindo desse lado Que eu vou te pegar E vou te eliminar Ah, não, 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 pula, pula, pula Não, o que é isso cara? Intervalo Mano, vamos atrás desse cara de skin rara Ele só não pode comer muito player Senão ele vai ficar melhor que eu Pode ficar para lá cara Eu vou pegar esse amiguinho de skin rara Nossa, ele vai crescer Caraca, está lotado de gente esse jogo mano Ó, ele está em quarto lugar com 3.700 pontos Olha, tem uma skin preta, não tinha antes Vou pegar, vou pegar Vou pegar o gigantesco Eliminado Eliminado E mano, agora sim Garanti meu primeiro lugar com 6.300 pontos Ah, não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E olha que massa Essa skin chorona premium Eliminado Se for rapaz Mano, 8.200 pontos Primeiro objetivo então Já foi concluído Que ia chegar em primeiro lugar O meu segundo objetivo Vai ser chegar a 10.000 pontos Depois dele Nosso terceiro objetivo Vai ser chegar a 20.000 pontos E depois velho 30, 40, 50.000 pontos E o meu recorde Que eu acho que é 70.000 pontos Eu não lembro qual que é o meu recorde Mas é muito gigantesco E mano, com o jogo agora Que atualiza direto Está cada vez mais massa Só vai surgindo atualizações madeironas Mano, esse jogo aqui Está muito madeirão mesmo Eu quero aí Parabenizar os desenvolvedores do jogo Que de verdade O joguinho está muito massa Mas bora lá Tentar o segundo objetivo Que é chegar a 10.000 pontos Olha esse cara, cara Que skin bonitona Está fora Mano, e esse rosa? Eu vou atrás desse cara de rosa aqui Não, não Que isso? Caraca Eu não vi Morrer Vou morrer, vou morrer Vou ter que reviver Eu acho que eu tenho uma vida Consegui voltar com 3.700 de massa Mano, mas nada comparado Eu estava com quase 10.000 pontos Caraca, não consegui o objetivo Por causa de um anãozinho Que conseguiu bater em mim E tirar mais da metade da minha vida Ah, cara Eu queria dar uma batidinha nesse cara aqui Ele está muito grande Vai ser muito difícil passar ele Ó, mas ele está com 7.000 pontos Dá tempo ainda Bora caçar outras bolotinhas Para a gente crescer Deixa eu pegar esse cara aqui Deixa eu dar uma batidinha nele Para tentar tirar um pouquinho de vida dele E daí Eu consegui eliminar Ah, não Duas não, cara Mano, era uma batidinha só Dei duas Acabei eliminando o amiguinho Eu estou morrendo com esse cara Ah, não, cara Eu preciso pegar um pouquinho de massa Para eliminar ele Sai fora, corre Ah, socorro Sai fora, rapaz Mano Eu preciso eliminar esse cara Será que eu já vou ter tamanho suficiente? Eu tenho Acho que não Se eu pegar a rosquinha Talvez eu tenha Vamos pegar essa rosquinha aqui E não comi ele ainda Não consigo comer ele ainda, velho Mano, se eu pegar esse cara Vai fora Agora Agora vai dar Cadê ele? Mano, o problema é que ele está crescendo muito rápido também Ah Boa demais Consegui Consegui Estou com 7.500 pontos Em segundo lugar Intervalo Beleza, ó Estou de volta Caraca Que susto Achei que era o Fantasminha Estou de volta em segundo lugar Com 7.600 pontos E agora Eu tenho que dar um jeito De ficar maior que o primeiro lugar E eliminar ele E agora que eu estou conversando Eu quase morri Quase levei um tabef do Fantasminha Vou fazer o seguinte, ó Vou pegar o Fantasminha aqui E vou correndo atrás do primeiro lugar Eu quero dar só uma reladinha nele Para eu conseguir depois comer E eliminar ele Ih, rapaz Não vai dar Caraca, velho Agora ele vai pegar o Fantasminha Sai fora Vamos tentar Ah, ele soltou a bomba Caraca, velho Ah, não dá tempo Agora vai Pega aqui, rapidão Vamos atrás dele Intervalo Na volta Vamos ver o que vai virar Mano, voltei Rapidão Não, o que é isso? Eu fui borrado para trás É minha chance de Não conseguir eliminar Mano, eu estou do mesmo tamanho Que a Ana Que estava em primeiro lugar É minha chance agora Hum, ela pegou Hum, ela pegou Vou ter que pegar o Waffle Pega o Waffle Agora consigo? Não consigo ainda Cara, eu preciso dar um jeito De eliminar ela Importante que eu estou em primeiro lugar Vai dar Não deu Hum, perigoso Ele me comer Isso sim Caraca, velho Perigoso Ele me comer Caramba, velho Galera Seguinte, ó Se você assistiu O vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Batalha de gigantes Porque, mano São dois gigantes Eu e a Ana Que estão batalhando Pelo primeiro lugar Se eu vim aqui E pegar esse bolo Será que eu vou conseguir comer ela? Mano, não deu Caraca Tá muito disputado, velho E sem pe... Não, vai acabar Matar ela Que isso, velho Ela era a minha gigante Só porque eu engoli ela, velho Acabaram com a minha concorrente, velho Mano, se eu pegar aquele verdeu ali Eu tô feito Eu vou pra 10 mil pontos Ah, não Aquele fantasminha vai matar ele Não acredito Ele fez toda hora, cara Esse jogo tá já de brincadeira comigo, cara Toda hora que eu vou pegar um gigantão Vem um fantasminha E elimina ele Esse jogo só pode tá de brincadeira comigo, velho Mano, eu vou chegar a 10 mil pontos Olha lá Sorte que eu não fui Porque o cara eliminou o primeiro lugar ali 11 mil pontos Caraca, velho Vai fora o gigantesco Ó, 11 mil, 700 pontos Mano Consegui passar a barreira dos 10 mil pontos Que eu não tava conseguindo por nada E agora eu quero eliminar um segundo lugar Eu não consigo Toda hora que eu vou eliminar um segundo lugar Vem um fantasminha E elimino o segundo lugar antes de mim Bate, 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 bate Ah Consegui, velho Ó, quando acabar eu vou... Não, toda hora esse cara tem bombinha Mano, essa é a hora Eu preciso eliminar esse cara aqui Não, não Sai, fantasminha Não, fantasminha Não, não, não Não vai me eliminar o meu amigo, não Aí Agora vai Não Sai fora Consegui E cheguei A 18 mil pontos Olha o meu tamanho, velho Mano, eu quero muito 20 mil pontos E eu tô muito próximo, velho Nossa, eu não tô enxergando Não dá pra ver se tem fantasminha perto Mano, quase 19 mil pontos Ó, o segundo lugar tem 6.600 pontos Ele tá muito longe, cara Eu tô 3 vezes... Ah, não Não dá mais pra ver Tiraram Agora não... Tá complicado, né, velho Não dá mais pra ver Antes dava pra ver se o fantasminha tava se aproximando Agora não dá mais E complicou muito o jogo, velho Galera Seguinte Se você gostou desse vídeo Se você gostou de ver o Abu Chegar a 20 mil pontos Mais 20 mil, né Cheguei a... 19 mil e 33 pontos Cheguei no level 47 Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Bora ver as tarefas Que eu consegui receber, hein Olha isso, velho Tô ganhando um monte de diamante Caraca Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Comenta a palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Me siga nas redes sociais Arroba AbutGamer Valeu e Tchau